Há muitas mulheres que infelizmente têm que abdicar dos seus sonhos. Outras trabalham tanto, mas tanto, nem têm tempo para elas próprias. Mas quando alguém nos dá uma oportunidade, quando alguém nos respeita, quando alguém nos ouve, nos apoia, nós somos capazes de enfrentar tudo e mais alguma coisa, o trabalho, o marido, o filhos, seja o que for. E agora em dia não serei distante eu vou estar aqui.